Fim de semana Nem demorou, chegou o mensagem Num lugarzinho a gente se encontrou mais tarde E foi aquele tal de pegação Os finalmente gostoso no colchão Me apego fácil, vejo a situação Nada, nada entrou no coração E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato E foi aquele tal de pegação Os finalmente gostoso no colchão Me apego fácil, vejo a situação Nada, nada entrou no coração E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato E diz, gramou, minha pressão caiu Me deu um show de amor Na cama é nota mil Agora vejo ela com o outro do lado E o caboclo brudou igual carrapato 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 E o caboclo brudou igual carrapato